Olá, meu nome é Fabrício Silveira, eu sou professor visitante no programa de pós-graduação em comunicação da UFOP e outra dica que se pode dar para quem está pensando em elaborar um projeto de mestrado diz respeito à construção da justificativa do projeto. Inicialmente a gente pode pensar a justificativa como ocorrendo em três âmbitos, num plano individual, num plano social e num plano propriamente acadêmico. No plano individual o aluno precisa esclarecer a importância do projeto para ele próprio, que tipo de experiência profissional ou vivencial o aluno já teve que justifica a realização dessa pesquisa em particular. Num plano social é importante formular o tipo de resposta que a pesquisa pode dar para alguma problemática social. Que problema social seria esse e que tipo de resposta que o projeto pode alcançar. Num plano propriamente acadêmico é importante fazer uma espécie de estado da arte de nossa disciplina, reconhecendo lacunas, estudos ainda insuficientes, temáticas pouco tratadas, justificando-se assim o investimento nessa investigação que então se propõe. Obviamente a melhor justificativa é aquela que melhor combina esses níveis todos, é aquela que melhor transita entre todos eles.